Acabei de sair da estação do Papé e estou indo até o Dom Bosco. Linha 1 de Coral da Sape de Cabide Passar pela Estação de Carrão, depois é Penha. A CIDADE NO BRASIL 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 Outro é o trem, que é trobo de luz. Já está perto da chegando ali, que está aqui. Amém. Já está chegando a Turávín, a porto que está chegando a Turávín. A estação é Turávín. A estação é Turávín. Uma por cima. Vamos para Agriaia. Está bastante cheio. A cidade de Pitcaín. Já vão ver o estado de Caritão jájá. O estado de Caritão eóquimcara. Está chegando Está querendo agora Estação, Station, Corinthians e Taquera Desembarque pelo lado direito Exit On the right side Para os próximos Fica dentro ao vão entre o trem e a plataforma Mind the gap Between the train and the platform Chegou, Corinthians e Taquera É para a terra Agora não vai para Dom Bolsa Deixa eu colocar para cá Ele vai passar para a cidade Para o estúdio Bem-vindo ao CPT Estamos aqui com você Este trem vai para a estação Boa viagem Bem-vindo ao CPTN Estamos aqui para você Este trem vai para Boa viagem Estação Tenha uma jornada Boa viagem Aqui já é Coríntia e Taquera Aqui já é Coríntia e Taquera Aqui já é Coríntia e Taquera Vocês vão ver o túnel agora Vai ficar escuro por causa do túnel Aqui já é Coríntia e Taquera Aqui já é Coríntia e Taquera É a cor principal que vai dar no que Taquera Viu? Verde Aqui já é Coríntia e Taquera É a cor que vai dar no queira É a cor principal que vai dar no queira Aqui já é Coríntia e Taquera É sempre queira Eu pedi a minha porta Estação, Station, Bombosco. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Não encorregue street banters e beggars. Obrigado.